O que mais a gente tem de interessante, quando a gente fala aqui do ponto de vista do Kotlin, que a gente usa diariamente, que você vai utilizar também, é o fundamento de formatação de textos, tá? Geralmente você vai fazer um login, geralmente o usuário vai autenticar com e-mail, com senha, você vai ter um botão escrito, enfim, você usa textos o tempo inteiro, não só números para calcular alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiramente escrever uma mensagem, chamada de message, tá? E eu vou escrever aqui, ó, Olá Thiago, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um sistema de entrega de produtos, tá? No e-commerce, vai, o aplicativo quer mostrar que o produto do usuário chegou. Então eu vou ter um texto aqui, seu produto chegou. Eu coloquei a virgola aqui no lugar errado, pô, um ponto aqui, tá? Se eu imprimir esse texto aqui, opa, faltou o print, se eu imprimir esse texto aqui, ele vai imprimir realmente do jeito que eu escrevi aqui. Como a gente aprendeu, uma das maneiras que a gente tem, a primeira maneira para formatar o nosso texto é usar os caracteres especiais de quebra de linha, como o barra N. Então você pode usar isso daqui para você quebrar o seu texto e deixar ele numa formatação melhor, dependendo de onde você quer mostrar essa informação. Sei lá, você quer mostrar na tela principal do seu aplicativo, você quer formatar, então você usa esses conjuntos de nomenclatura de chars especiais para você ir formatando o seu texto, tá? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira que você tem, por exemplo, é formatar utilizando um sistema de, que a gente chama em inglês, que é o triple coats, ou basicamente seria aspas triplas, tá? A gente já sabe que declarando com aspas duplas a gente tem um string, com aspas simples a gente tem um char, e com aspas triplas, opa, enrolei aqui, aspas triplas, a gente consegue formatar esse texto conforme a gente vai escrevendo ele. Então eu vou colocar aqui, ó, três aspas, tá? Em cima e embaixo, e tudo que eu escrever aqui dentro vai ficar formatado. Então eu posso colocar direto aqui, ó, a Thiago, seu produto chegou. E vamos tentar imprimir agora o texto que está dentro da variável welcome. O que ele vai imprimir aqui? Ele vai imprimir como se eu tivesse formatado esse texto aqui desta maneira, tá? Então eu não precisei usar o barra N, porque o próprio aspas tripla vai fazer isso daqui pra gente. A diferença é que ele colocou uns espaços aqui na frente, né? Às vezes você não quer que ele coloque esses espaços. Eu poderia jogar ele aqui logo no código fonte, tá? Grudar ele aqui do lado e mandar ele imprimir. E aí, eventualmente, ele puxa, né, os elementos pra trás. Então ele pega a sequência de textos e empurra pra trás. Só que visualmente pra gente, como programador, o código ficou mal formatado, né? Porque da mesma forma como eu ensinei na aula passada, você precisa indentar o seu código fonte. Então ficou a formatação fora aqui do eixo, né? Não tá correto. Ele funciona, mas fica horrível, assim, olhando o nosso código fonte. Então como que a gente pode corrigir isso daqui? Pra que ele consiga imprimir já do lado esquerdo mesmo e automaticamente a gente manter a indentação do nosso código fonte. Pra fazer isso, a gente vai usar uma nova função dentro de string, como a gente aprendeu aqui agora há pouco, né? Eu tinha uma string, por exemplo, chamada Thiago e eu dei um ponto uppercased e eu consegui imprimir esse texto com letra maiúscula. Porque, de novo, a string é um tipo e esse tipo é um objeto. E esse objeto pode ter instruções pra mudar esse comportamento. Ele pode ter funções que mudam esse comportamento. Então, da mesma forma que a gente criou aqui pra deixar as letras maiúsculas, eu vou criar um novo, uma nova instrução, eu vou executar um bloco de código chamado de Trim Indente. O Trim significa encolher, enxugar, né? Não é nem enxugar, é aparar as arestas, então ele vai aparar os conteúdos que estão aqui indentados. Então, se a gente tentar imprimir aqui o welcome agora, o welcome vai continuar aparecendo do jeito que eu espero e eu não precisei desformatar o meu código fonte, tá? Então, essas instruções aqui são importantes porque ele pega o conteúdo que a gente tem, tá? Ele acessa o espaço de memória que a gente tem, que no caso seria o welcome. Deixa eu abrir aqui o nosso editor. Ele pega o espaço de memória onde está armazenado o welcome. Então, aqui o nosso welcome tem o texto Olá, Thiago. Então, tá tudo escrito aqui dentro num espaço de memória qualquer. Então, ele acessa esse espaço, modifica o conteúdo formatando ele. Então, tem um certo processamento de dados. E depois ele guarda dentro dessa variável. Ele guarda dentro de welcome aqui o valor já formatado bonitinho. E depois deu um print para sair na nossa tela do nosso computador aqui ou do smartphone, tá? Então, é isso aqui que ele fez para a gente. O trim você vai usar bastante, né? Quando você for formatar algum texto. Ou até mesmo você pode usar uma outra forma de brincar com os textos já pré-formatados. Quando, eventualmente, você for fazer, por exemplo, um relatório, uma planilha de Excel, né? Muito simples dá para você fazer isso daqui. Por exemplo, imagine que você quer separar, né? Os textos como a gente tem no formato do CSV, que é o formato lá para a gente fazer um Excel, uma tabela. Então, a gente tem o texto 1 aqui, a gente tem o texto 2, tá? E aí, eu quero separar esses textos aqui com um ponto e vírgula. Para que quando eu importar lá no meu Excel, ele consiga entender a minha importação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um replace. Replace em dente. Então, ele vai pegar toda essa indentação. E ele vai trocar por um caractere que eu quiser. Por exemplo, o ponto e vírgula, tá? E aí, eu posso imprimir aqui uma variável, vou chamar de CSV. E vou imprimir aqui o CSV. Então, o que eu estou fazendo nesse programinha aqui simples? Eu estou pegando uma sequência de caracteres. Com uma sequência de textos, por exemplo. E estou pegando tudo que estiver indentado. E estou trocando por ponto e vírgula. Então, esse texto de saída, eu posso importar agora no Excel. E ter uma tabela já pré-configurada. Então, você começa a perceber o poder que o Kotlin te ajuda. A você criar relatórios, PDFs. Ou seja, realmente criar soluções para um determinado problema que você tenha hoje. Então, imagine que você tem um sistema de finanças, por exemplo. E você quer exportar os seus dados que estão dentro do seu aplicativo. Armazenado bonitinho. Em um Excel. Então, você pode simplesmente usar um recurso como esse. Ou represcindente. E você já tem formatado, preparado um arquivo já. Para quando a gente for abrir um CSV. Ele já consiga abrir com a formatação que o Excel pede. Tá bom? Então, formatar os seus textos é muito importante. Porque você vai utilizar isso daqui no seu dia a dia. Quando você for programar, tá? E a terceira maneira que a gente tem para formatar um texto. É quando a gente vai imprimir alguma coisa na tela. Ou seja, de um aplicativo. Ou eventualmente, do próprio sistema ou servidor. Que você queira criar com o Kotlin. A gente tem, geralmente, uma sequência de dados. E você quer exibir uma mensagem para o usuário, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos declarar uma variável chamada de name. Como o Thiago. Que é um texto. Uma variável idade. Como o 31. E aí, eu quero dar umas boas-vindas. Para quando o usuário, por exemplo, abrir o meu aplicativo. O meu sistema que eu estiver fazendo. Então, eu vou dar um print aqui. Como, por exemplo, o Olá. Tá? Aí, depois do Olá, eu quero mostrar o meu nome. Então, eu vou dar um mais. E vou somar com a variável. Tá? Então, ele vai buscar o conteúdo dentro dessa variável. E vai jogar aqui quando ele for imprimir. Então, eu só estou passando a referência de onde foi armazenado esse conteúdo. Tá? Depois, eu vou somar de novo. Com aspas. Vou pôr o ponto. Sua idade. E aqui são os meus textos, tá? Então, eu estou só somando textos. Sua idade é. E eu vou dar um espaço para não ficar muito colado. E vou dar um mais para concatenar de novo com uma outra variável. Então, eu estou formatando aqui um texto. Eu estou pegando uma sequência de textos prefixos. Que no caso é a palavra Olá. Sua idade é. E somando com uma sequência de caracteres. No caso, strings dinâmicas ou textos e números dinâmicos. Só que essa formatação é uma formatação feia para a gente como programador. Por quê? Porque você vê que tem um monte de aspas, um monte de mais separado no meio. Às vezes, a gente acaba se confundindo quando a gente quer criar uma frase maior baseada em variáveis que estão chegando para a gente. E a gente não quer ficar usando esses conjuntos de caracteres aqui. Imagina uma frase enorme que você tem a soma de vários caracteres e várias variáveis. Por exemplo, vamos colocar aqui mais uma aqui. Preço. E vou pôr aqui R$19,90. E vou somar aqui mais uma coisa. Por exemplo, seu desconto é e coloca mais uns dois pontos e mais um mais e mais um price. Ou seja, você vê que começa a ficar um código ilegível para a gente como programador? Vai funcionar? Vai. Mas fica ruim de a gente dar manutenção eventualmente nesse código aqui. Então, o que eu vou fazer aqui nesse exato momento? Eu vou usar um sistema de formatação sofisticado que o Kotlin tem comparado a algumas outras linguagens que não tem. Por exemplo, como o Java não tem isso. Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, a versão atual do Java não tem. Então, a gente pode imprimir esse mesmo texto. A gente pode escrever o que a gente quer. Por exemplo, a variável que a gente vai colocar daqui a pouco. Ponto, né? Sua idade é a idade que a gente vai pôr daqui a pouco. Ponto, seu desconto é dois pontos e o valor do desconto aqui. Como que a gente coloca variáveis aqui no meio desses textos que a gente quer? A gente vai usar o sinal de dólar e o nome da variável, tá? Então, ele vai pegar o conteúdo e já vai jogar aqui dentro. Então, aqui também eu vou usar o sinal de dólar age, que é a idade, tá? É um ponto que eu até vou pôr depois aqui para ficar bem formatado. E aqui também eu vou usar o price, tá bom? E aí, se eu imprimir aqui, vai ter o mesmo resultado. Inclusive, eu sei onde está o erro aqui. Por exemplo, aqui ficou um ponto a mais separado. Então, aqui eu já vou formato a minha string e já tem a saída direto aqui, tá? Então, o Kotlin veio para facilitar, principalmente, né, quando a gente fala aqui de formatação, é a gente formatar esses números e essas strings baseado nas variáveis que a gente está chegando. Então, visualmente falando, ficou mais claro de eu enxergar esse código, o que ele está fazendo, aonde a gente está realmente imprimindo, o que é variável e o que é texto fixo para a gente mesmo. A gente também pode fazer expressões, tá? Dentro da formatação aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero imprimir a minha idade com mais 10. Eu poderia guardar uma variável aqui chamada de idade com 10, tá? É um nome, não é tão sugestivo esse nome, mas só para a gente entender. Poderia pegar idade mais 10 e passar aqui o idade com 10. E a gente teria o mesmo resultado, certo? Então, aqui eu iria ter como saída a idade 41. Só que eu não preciso guardar em uma variável isso. Eu posso fazer direto. Eu posso usar entre sinal de chaves, tá? Como a gente tem blocos de código aqui, ó, igual o main, né? Nossa instrução main tem um bloco de código. A gente pode criar um bloco de código aqui dentro e fazer uma expressão aqui dentro. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, weight mais 10 e ele vai executar essa expressão. E quando ele tiver o resultado dessa expressão, ele vai jogar o texto, né, de saída aqui. Então, você vai ver que vai ter o mesmo resultado e seria 41 na idade. Então, você pode usar expressões ou simplesmente só imprimir o valor, né, o conteúdo que foi armazenado dentro de uma variável. Então, aqui eu vou imprimir, por exemplo, aqui é imprimido esse conteúdo, né, que é a palavra Thiago. A gente tem dentro de name foi armazenado Thiago, dentro de age foi armazenado 31, depois ele somou com 10,41, tá? E dentro de price foi armazenado 19,90. Então, beleza. É assim que a gente faz a formatação e é muito importante a gente começar a aprender a formatar para deixar o nosso código mais limpo. Então, eu vou apagar aqui, tá, essa parte mais estranha que a gente tinha comentado e concatenado e vamos deixar dessa maneira aqui. Vamos, por exemplo, vou só brincar um pouquinho mais, tá, vou por só mais um aqui, ó, vou escrever aqui, ó, e seu nome tem, e aí eu vou por aqui, ó, name.enf, que a gente já brincou, caracteres, tá? Outra coisa legal que a gente tem aqui do Kotlin, principalmente no Intelij, é essa barra aqui, tá? Essa barra aqui do lado, que fica aqui do canto, é uma forma de a gente deixar o nosso código formatado de uma maneira mais correta. Então, se você estiver escrevendo um texto e tiver passado aqui, tá, dos caracteres dessa barra, é importante você quebrar aí mais linhas de código para você não deixar mal formatado. Então, a gente pode estar utilizando aspas triplas para fazer isso, para evitar que isso aqui aconteça, tá, quando você tem um texto muito grande formatado aqui, beleza?